Que o bicho vai pegar A cobra vai fumar É só moleque doido Na esquina é cabuloso, é preto, pobre até o osso Aqui é bicho solto, aí se liga então Ando na rua assim, estou no clima da periferia Não dou tiro, nem aspiro Sempre esperto com a polícia Vira e mexe aqui na quebrada Eu ando de touca ou de bombeta O ferro está molcado lá no barraco Eu vivo sem treta, de repente rola um som Aí maluco, eu tô no meio No freio vou ter maloqueiro Só maconhei Então eu identifico a minha quebrada Que tô de boa, é planaltina que é minha casa É periferia e não é à toa Sirene zoa, sapeca, tiros Na madrugada se deixou brecha Na área aquilo, jogou na rajada Vários abertos, nas ruas só tem load Só tem load Gamba é drogado e na barca dando tiro É cabuloso, é segura o homem aí Segura o homem aí Se não há malandragem, bota ele pra dormir De rolê, vou ver de gol é Tiro uma onda no destaque Tô na minha sempre de boa Até cumprimento a malandragem Tem carreta de playboy Queimando o chão aí é mal Coisinho pisou torto na quebrada É funeral O bobódromo está lotado Já penso no resultado Moleque do entorno e potinho Bonado igual assalto No beco é só fumaça Rato cinza é tiroteio Pintou a viatura e maluco Sai do mim Que o bicho vai pegar Sai do mim Sai do mim A cobra vai fumar Sai do mim Sai do mim Eu falo porque sei Na minha área eu ponho Aqui o bicho pega e pega a mim Pegue, 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 pegue a mim Que o bicho vai pegar Sai do mim Sai do mim Aqui é caminho pra morte Tem maloca de esquina com altos ferros entupetado Passa longe chegado, quem não é visto não é lembrado Boteco lotado, coroa bebando na porta Daí a pouco é espancado e assaltado pelos nóia Altas tretas, altas rixas, tiroteio, porreria Sirene de polícia, fita amarela e sangue na pista É notícia no rádio, destaque no jornal Cresce a violência no Distrito Federal E é foda, assassinato após a escola Hum, como é que pode? Difícil é sobreviver aqui no vale da sombra da morte Língua solta, mão de gesso, morre cedo é só mais uma E vira carniça no cerrado e tira jejum de urubu É dedo no gatinho, é pólvora no chumbo Projétil ensanguentado e no chão mais um difunto Deixou brecha, caiu nela, são as regras da favela Império pra comete, é ascensão, apogeu e queda É ascensão, apogeu e queda O bicho vai pegar, sai do meio, sai do meio A cobra vai fumar, sai do meio, sai do meio Eu falo porque sei, minha areia eu ponho Aqui o bicho pega e pega a mim O bicho vai pegar, sai do meio, sai do meio A cobra vai fumar, sai do meio, sai do meio Eu falo porque sei, minha areia eu ponho Aqui o bicho pega e pega a mim Na quadra tem futebol, moleque cheirando cola Tiroteio de bandido, bug, bug É minha escola, muitas armas, muitas drogas O cemitério se expandiu, apresento a periferia O outro lado do Brasil Tem pivete de toca, com a mão na cintura Pinto sete, toco, foda-se, atira na viatura Rajadas e mais rajadas, se deixou palhas deita Aqui em plana altina, sobrevive quem respeita Ruas movimentadas, começo de balada Sexta-feira é cabuloso e a minha quebrada é agitada Esse aqui é o palco da violência urbana Homicídios e assaltos que ocorrem no fim de semana Pois na boca de fumo, nóia, boia, engolido Ladrão de bicicleta vacilou, aqui tá fodido No sábado, homicídio, domingo, homicídio Segundo é só mais dois algemados no presídio É fácil pra quem tá de fora vir falar de violência Cultura, educação, aí só fica na promessa Eu quero é ver burguês no meio do tiroteio Encheve seus próprios erros, otário E sai do meio O bicho vai pegar Sai do meio, sai do meio A cobra vai fumar Sai do meio, sai do meio Eu falo o que sei Minha área é o bonheio Aqui o bicho pega e pega-me O bicho vai pegar Sai do meio, sai do meio A cobra vai fumar Sai do meio, sai do meio Eu falo o que sei Minha área é o bonheio Aqui o bicho pega e pega-me Pegue, 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 pega-me Aí, sei do meio, sai do meio